Neste sábado, dia 16 de outubro, às 17h, Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, estará na Imperial Capela Mãe do Bom Conselho, na cidade de Abadiânia, Goiás. Nosso querido Príncipe, participará da Santa Missa, pela saúde de Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, e família. Você aí que é da cidade de Abadiânia e região, compareça, leve a sua família.